Sonho animador Que pudesse sentir E se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Teivinho gravações E vinho grava sós, empurrando qualidade Deus deu a forma pra ti, de um dia encontrar Da mesma forma que eu, desejei encontrar Um alguém como eu, que pudesse querer Que pudesse sentir, que se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Eu vou pirar Se você um dia me deixar Suécio e animados Eu vou fazer tudo para te convencer E o que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo E leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar em seus braços e poder te amar E cada segundo poder aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer E o que eu sinto por você é sério É sério, é sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer E o que eu sinto por você é sério É sério, é sério Bem-vindo gravazóis Bem-vindo gravazóis Empurrando qualidade Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo E leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar em seus braços e poder te amar E cada segundo poder aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer E o que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer E o que eu sinto por você é sério É sério, é sério E o que eu sinto por você é sério Sou animado Sou animado Sou animado Sou animado Sou animado A lua com certeza está de prova Nas lojas em classe que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil de esconder A lua com certeza está de prova Nas lojas em classe que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil de esconder Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Pra mim te encontrar E te contar O quanto eu sofri Quando te perdi Lua, ô lua Lua, ô lua Diz pra ele que estou aqui Chorando, esperando ele voltar Lua, ô lua Lua, ô lua Lua, ô lua Diz pra ele que estou aqui Chorando, esperando ele voltar Pra mim Devinho gravações Devinho gravações Empurrando qualidade A lua com certeza está de prova Nas lojas em clássica eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil de esconder A lua com certeza está de prova Nas lojas em clássica eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil de esconder Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi Lua, oh lua, diz pra ele que estou aqui Chorando, esperando ele voltar Lua, oh lua, diz pra ele que estou aqui Chorando, esperando ele voltar Lua, oh lua, diz pra ele que estou aqui Chorando, esperando ele voltar pra mim Oh, oh lua, diz pra ele que estou aqui Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood E se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor E como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra ter o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu vou ser o mar Eu vou ser o mar Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Esse romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar E talvez pareça uma cena de Hollywood E se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor E como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra ter o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu vou ser o mar E ela 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 E ela Eu vou ser o mar E ela Suyane Matos Coladinho, coladinho, coladinho Se quiser eu vou te dar um amor Decide cinema Não vai te faltar carinho Plano assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo E vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos lindar a vida no bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas E o que a gente precisa Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai 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 Se quiser eu vou te dar um amor desse de cinema Não vai te faltar carinho, plano assunto ao longo do dia Se você quiser eu lavo tudo e vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa Com a nossa felicidade vamos lindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa e o céu claro de estrelas E o que a gente precisa tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai 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 Música Mais uma vez ou de cara com a solidão Juntando os pedaços do meu coração E o que restou desse amor foi paixão E eu sonhava e lutava nunca a te perder Me vejo agora obrigada a esquecer A nossa história inclusive você E a noite era tão pequena pra te amar valer a pena Acordar com você do meu lado E tantos planos, tantos sonhos se transformaram em saudade Eu vou tentar não chorar Ao livrar da história da gente Eu vou guardar Te esperar Pra te amar Agora e sempre É pra tocar No vale da pão A noite era tão pequena pra te amar valer a pena Acordar com você do meu lado E tantos planos, tantos sonhos se transformaram em saudade E de você do meu lado Eu vou tentar não chorar Ao lembrar a história da gente Eu vou tentar não chorar Ao lembrar a história da gente E de você do meu lado Legenda por Sônia Ruberti